Vamos para o site do Jornal Bom Dia para falar para você que um homem foi preso com meia tonelada de maconha em Barracão. Olha, na tarde desta quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um indivíduo que transportava mais de meia tonelada de maconha e uma caminhonete abordada na BR-470 em Barracão, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Policiais rodoviários federais realizavam uma operação de combate à criminalidade quando avistaram a caminhonete modelo touro que vinha de Santa Catarina. Eles perceberam que o veículo apresentava estar muito carregado e decidiram abordá-lo. Vendo a aproximação da viatura, o motorista acelerou, mas foi detido logo em frente em uma barreira montada pela equipe. O veículo era clonado e estava carregado com fardos de maconha acondicionados sobre os bancos dos passageiros e no compartimento de carga, pesando 555 quilos, o suficiente para a produção de meio milhão de cigarros de consumo. O preso de 29 anos é morador de Cascavel e foi levado, ele e a droga, para a Polícia Federal. E logo após, encaminhado ao presídio aqui, lá da região de Lagoa Vermelha. De acordo com a PRF, a ação representa um prejuízo de aproximadamente meio milhão de reais para o crime organizado. Está aí imagens na sua tela do momento em que a polícia aprendeu, o vídeo, a gente tem o vídeo que o Jói está colocando agora, que mostra aí o momento que a polícia aprendeu esse traficante em Barracão, hein? Imagem impressionante, colocada diretamente na viatura e também a quantidade de drogas. Parabéns à Polícia Rodoviária. Parabéns à Polícia Rodoviária.